Agora nós vamos direto para a Avenida Maceió, no Tabuleiro do Martins, com o William Stavares. Ele vai mostrar agora um vazamento de água que está atrapalhando a comunidade. Não é fácil, né, gente? Por exemplo, se tem um vazamento de água ali, vai estar faltando água em outro local. A comunidade chamou o balanço, a gente vai lá, sempre vai, e o William Stavares mostra agora pra gente que vazamento é esse. William, é com você. É verdade, viu, Douglas? Eu estou aqui na Avenida Maceió, parte alta de Maceió, na Feirinha do Tabuleiro. E um vazamento está dando trabalho à comunidade, que é esse que o Pereira vai mostrar a partir de agora, desperdício de água limpa. E como você bem falou, enquanto aqui tem desperdício, tem comunidade por aí que a população está sofrendo com a falta de água. E a gente vai conversar agora com o Niedson, que é morador aqui da região. Niedson, você acredita que esse vazamento já tem quanto tempo, Bom Dia? Esse vazamento já está com 15 dias. E, na verdade, nós estamos aqui com três vazamentos de água potável nessa proporção. Então, eu gostaria de ficar bem claro, nós não somos contra a BRK. A questão é, se tem um vazamento, ela em menos de 24 horas ou 48 horas, ela vem resolver o problema. Que é natural, né, estourar um cano, quebrar. O problema é a demora, é muita água potável sendo jogada fora. E a conta vai pra gente, consumidor, infelizmente. E nesse trecho aqui, não é, Niedson, passa muito veículo pesado. Além dessa água que está sendo desperdiçada, de repente, vai se formar um buraco por aqui. Sem dúvida nenhuma. Aqui é o comércio do tabuleiro. Aqui passam muitos caminhões, carretos, são carros pesados. Então, daqui a duas ou três horas, isso aqui vai estar um transtorno, uma loucura. E, infelizmente, é a nossa realidade. Então, a gente pede que a BRK venha tomar providência, aproveitando a BRK e a prefeitura também, né? Porque o que não falta também aqui são buracos aqui na região do tabuleiro. A gente não sabe se algum comerciante aqui da região já fez alguma reclamação. Você sabe informar, Niedson? Já, geralmente, o pessoal me liga. Eu venho, faço um vídeo, mando. E o transtorno é sempre vazamento de água potável, esgoto a céu aberto, buraco, segurança. Realmente, aqui, os comerciantes aqui na feira do tabuleiro, está muito complicado. E precisa que os órgãos públicos olhem pra essa região aqui da feira do tabuleiro. Muito obrigado, Niedson, pelas informações. Eu vou chamar... Seu Adelson, chega aqui, por favor. O senhor tem dois relógios. Me tira uma dúvida. É pra que a BRK não erre o horário de vir consertar esse problema? É bom dia. Bom dia. Você agora falou toda a verdade. Esses dois relógios, é pra marcar a hora que a BRK vai chegar por aqui, pra consertar os problemas aqui do tabuleiro. Os buracos, a água potável, que está sempre sendo desperdiçada, né? E eu ando com os dois relógios já pra ver se a BRK, né, chega na hora certa. A gente liga, a gente comunica, a gente cobra. Mas essa BRK, meus amigos, está uma coisa séria. Principalmente aqui, como o Niedson disse, na nossa região, aqui no tabuleiro, né? Ela está sempre deixando a gente, ó, alhéu, à toa. Essa que é a realidade. Beleza? Muito obrigado, viu, senhor Adelson, pelas informações. O medo que faz, por exemplo, o senhor espera que a BRK venha ou no horário desse relógio ou desse daqui, né? Mas de repente pode ser que a BRK tenha um terceiro relógio. Aí seja diferente, né? Ninguém sabe se vem hoje, se vem amanhã. Também, mas uma realidade, né? Porque se fosse por mim, que ando com os dois relógios, e ainda o celular, ela estaria aqui na hora certa. Porque nós estamos sempre cobrando, e principalmente o relógio do braço direito, que essa é a hora daqui do Brasil, esse aqui é da Suíça. Então, pelo horário do Brasil, ele já deveria estar aqui, né? A cobrança sempre é feita, sempre é realizada. Niedson sempre está aqui cobrando, eu também sempre estou cobrando. Somos... Eu acho que o pessoal daqui do tabuleiro, inclusive, chama a gente até de vereadores do bairro. Mas nós não somos vereadores. Nós somos contribuintes de pagar impostos, e principalmente aqui da nossa capital. Aqui no nosso bairro, o tabuleiro. Eu amo o tabuleiro do Martim. Beleza? Muito obrigado, viu, senhor Adelson. Muito obrigado aí pelas informações. E a gente fica nessa torcida, não é, Douglas? A gente está no nosso fuso horário. Espero que a BRK esteja por dentro, porque, meu amigo, é desperdício de água o dia todo. Isso já dura há muitos dias. E tudo isso, no final, vai pesar no bolso do consumidor. E, sem dúvida, tem alguma comunidade por aí que está desabastecida. Portanto, vai esse apelo aí para a BRK, Avenida Maceió, na Feirinha do Tabuleiro. Volto com você, Douglas. Valeu, William, muito obrigado pelas informações. Gente, é isso. A comunidade chamou, é para lá que a gente vai. Vocês viram o que o Niedson falou? Acho que a frase que ele disse é fantástica, que é assim. Claro, problemas acontecem até dentro da casa da gente. Imagina nessa tubulação antiga aqui da nossa capital. Tudo bem, vai estourar o cano? Pode estourar. Pode estourar ali? Também pode estourar. O que não pode é você ter um vazamento com 15 dias de água sendo jorrada, desperdiçada, e ninguém fazer nada. E o Niedson falou que ligou, mandou foto, mandou vídeo, mas até agora a resposta não chegou. Então, BRK, assessoria da BRK, manda uma equipe lá, Avenida Maceió, Feirinha do Tabuleiro. Tem esse vazamento que a gente mostrou, mas os moradores falaram que no entorno lá tem três vazamentos. Ou seja, é desperdício para a própria companhia, para vocês que acabaram de pisar, colocar os pés aqui em território alagoano, né? Vocês ganharam esse leilão e assumiram a antiga casal com esse compromisso de dar uma ajeitada na qualidade da nossa água, do abastecimento, dos reservatórios, da tubulação. A gente sabe que não é de uma hora para outra que se resolve, mas olha o tempo que vocês assumiram e olha só os problemas que a gente tem mostrando aqui praticamente todos os dias. Tem vazamento? Claro, a gente sabe, tudo acontece até dentro da casa da gente. Mas assim, o que a gente acha inadmissível é ter um vazamento, vocês serem comunicados desse vazamento e não resolverem nada ou demorarem em resolver. Se vocês dão um prazo de 48 horas, que não cumprem. Se dão um prazo de 72 horas, muitas das vezes também não cumprem porque a população liga para cá e fala ó, eu liguei, estou com o protocolo, o número é tal, tantas horas e até agora vocês não apareceram. Então já que a gente está mostrando, os moradores ligaram e agora a gente torna público essa história aí da Avenida Maceió no Tabuleiro do Martins, na feirinha, manda uma equipe lá e resolve esse problema. Porque se resolver o problema, a gente mostra lá que o problema foi resolvido. Ok? Esse é o recado da comunidade e do Balanço Geral Alagoas para vocês aí da BRK. Manda uma equipe, resolve o problema, se resolver, eu prometo, eu garanto que a nossa equipe vai lá para mostrar que vocês resolveram e que o problema foi solucionado, foi resolvido. Combinado? Combinado? Estamos aguardando.